O governo do Tocantins conseguiu autorização da Secretaria do Tesouro Nacional para fazer a contratação de crédito com o Banco do Brasil no valor de R$ 230 milhões. O extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira e a assinatura do contrato vai acontecer durante uma reunião nesta sexta-feira, dia 1º, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios. Os recursos serão investidos na construção do Hospital Geral de Araguaína e nas obras de pavimentação das rodovias TO255, 239, 030, 420, 164, 415 e a 010. A autorização para a contratação da operação de crédito já havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado em janeiro deste ano. Dos 230 milhões contratados, 100 milhões já estarão na conta do governo do Tocantins nesta sexta-feira. O restante será repassado após o período eleitoral em outubro deste ano. As obras de construção do Hospital Geral de Araguaína já estão sendo executadas com recursos do Tesouro Estadual e foram divididas em três etapas. Ao final da obra, o hospital vai contar com 38,7 mil metros quadrados de área construída, com 400 leitos, além de setores de oncologia, diálise, laboratórios e a área administrativa. A estrutura também terá unidade de pronto-socorro com capacidade para 150 atendimentos diários. A estrutura também terá unidade de cuidadoso e Conseguro Estadual. O que você tem o trabalho? O que você tem? Obrigado.